Hello, how are you? Olá, como você está? Today is Tuesday, May 5th. Estamos em maio, estamos aqui no nosso bloco 4 e hoje é a aula 5. Ah, nesse mês vai ficar certinho, ontem foi dia 4, 4, today is 5. Então, eu estou super feliz de estar aqui, hoje eu recebi várias mensagens no meu WhatsApp. Não esqueça, mande para mim uma mensagem no WhatsApp que eu sempre deixo aqui. Fale o seu nome, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, o que você achar melhor. Fale o seu nome, soletre o seu nome, porque a gente já aprendeu o spell e o name. Você aprendeu todas as, o ABC, ok? Por exemplo, seu nome é Sandra, S-A-N-D-R-A, beleza? Fala o seu nome, fala a data, o dia que você está falando, como eu fiz agora. Today is Tuesday, May 5th. Isso vai fazer com que você treine o que você está aprendendo. Mande um áudio, fale qual é a sua profissão. I'm a teacher, I'm a doctor, I'm an engineer, what else? I'm a police officer, I'm a nurse. Nurse é uma legal, não sei se eu coloquei na aula quando eu falei de profissões. É enfermeira. N-U-R-S-E, nurse. Ou como a minha irmã gêmea, psychologist. Então, fala a sua profissão, se quiser falar mais alguma coisa, a sua idade, está tudo bem. Legal? E se você está gostando das aulas, dos vídeos, dê um like. Se você não está gostando, dê um dislike. Faça tudo aquilo que o seu coração mandar. E o meu coração está aqui fazendo essas aulas para você com muito amor e carinho. Ai, gente, eu não sei vocês. Esses dias que a gente não está podendo fazer muita coisa, o que vocês estão sentindo falta? Mas eu estou sentindo falta da minha cabeleireira e da manicure. I miss so much my manicure and my hairdresser. Deixa eu falar para vocês sobre essa palavra. Não é a aula de hoje aqui, mas eu imaginei em te ensinar. Miss. I miss so much. Miss é M. I-I-S-S É a mesma palavra que você fala senhorita. Se você é casada, você fala missus. Se você é mulher. Se você é homem, você fala mister. Se você não quer falar se você é casada, se você é solteira, você fala m. M-S. Ok? Miss é quando a pessoa é uma miss, uma menina novinha, uma menina que não é casada, uma mulher que não é casada. Mas também significa sentir falta. Ok? Inclusive, é a palavra que a gente fala para saudades. Como saudades aqui não tem exatamente uma palavra, a gente fala que sente falta. I miss my manicure so much. Ok? Então, foi só um lembrete que eu pensei. Bom, hoje a gente vai ver... Eu falei que no bloco 4 a gente iria ver negativo e passado. Então, hoje eu vou falar de uma palavra que é passado e é negativo. Ok? Então, antes de eu começar a aula, como eu falei, se você gosta, dê o seu like. Se você gosta o suficiente, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas assistam a aula de inglês. Quanto mais vocês compartilham e dão like, mais o YouTube vai mostrando para outras e outras e outras pessoas. Combinado? Então, é assim. Eu coloco aqui na descrição para vocês. Eu tenho colocado, eu acho, mas eu falei sobre os... O verbo auxiliar. Os módons, né? Que são aqueles que auxiliam. Então, eu ensinei para vocês o do. Dê, ó. Ok? E ele está falando do presente. Inclusive, eu coloco uma musiquinha. I do. Ok? O do é um verbo auxiliar. É uma resposta de quando você fala... Você... Do you wanna go with me? E você fala... I do. Você concorda. Ok? Esse verbo auxiliar, no passado, a gente fala... Did. Gente, é muito importante o que eu vou ensinar hoje. É um dos erros que eu vejo as pessoas cometerem mais em inglês. Sabe quando a pessoa está aprendendo português que fala assim... Ah, eu sabo. Você sabe que a pessoa não está falando em português? Como eu, muito assim. Isso que eu vou ensinar para vocês, depois que eu explicar, eu vou falar o que eu mais vejo as pessoas falarem errado. Então, prestem atenção. É vídeo. Fica disponível. Volte. Assiste de novo. Eu sei que os meus vídeos não estão longos. Eles estão rápidos, né? Só dá uma pincelada. Mas essas pinceladas, dá para você voltar e assistir de novo. Ir na internet, fazer exercício, confirmar. É muita ferramenta que você tem de graça. Combinado? Então, o did, ele é no passado. Por exemplo, se eu vou fazer uma pergunta para você assim... Do you have money? Ok? Mas a gente está falando de algo que aconteceu ontem. Você fala assim... Ah, eu fui comprar uma blusa. Aí eu falo assim... Mas você tinha dinheiro? I went to buy a blouse. Did you have money? Did you? Você não vai falar... Do you have money? Do you have money? Is present. Se você está falando alguma coisa que aconteceu ontem, um ano atrás, que seja passado, você pergunta... Did you? Did you? Did you? Mas aí tem uma coisa muito importante que você preste atenção. Promete? Quando você fala o did, ele já está no passado. Então, o verbo que você for falar depois dele vai ficar no presente. É um erro muito que eu escuto muitas pessoas. Por exemplo... Go... Que significa ir. É um verbo no presente. Go. I go with you. Eu vou com você. I go. Agora. Estamos falando agora, no presente, no momento. Ok? É um verbo irregular. Lembra dos verbos irregulares? Se você for falar ele no passado, você não vai pôr o ed no final, porque no passado ele é went. Completamente outra palavra. Go. Então, se você for falar assim, eu fui, você vai falar I went. I went to the movies yesterday. Eu fui ao cinema. Você pode falar cinema. Aqui a gente não usa, tá? Quando você fala que você foi, você fala to the movies. O movie é o filme mesmo. Mas é como você falar que você foi no theater. Ou você fala I went to the movies. Ok? Mais uma coisinha para você anotar aí no seu caderno. Você está anotando no seu caderno as lições? Importante, hein? Tenha o seu caderninho. Volta lá nas lições do bloco 1. A gente está no bloco 4. Cada bloco tem 10 aulas. Então, nessa altura, você já tem mais de 30 aulas. Ok? Faz as suas anotações. Pratica. Ouve os filmes. Ouve música. Ok? Combinado? Então, anote aí no seu caderninho. Movies. Ok. Então, você falou I went to the movies, porque você está falando ontem ou sexta-feira passada. No passado. Agora, preste atenção. Se você for falar I did you, did you go to the movies, right? Did you go? Não é did you went. O did já está falando que é passado. Então, o verbo vai ficar no presente. Did you go? O verbo fica no presente. O verbo fica no presente. Não esqueça disso, gente. Porque quando eu vejo alguma coisa escrita ou estou conversando com alguém, eu vejo muita gente cometer esse erro. Muita. A pessoa fala assim, I did go, I did went, I did called. Não. Não. Não, 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 não. Se você colocar o did, o verbo é no presente. Já é ateio, né? Fazer confusão. É no presente. Sempre, sempre, sempre. Ok? Combinado? É uma coisa muito importante para você anotar no seu caderno. Preste atenção nisso. E o que eu ia falar sobre o negativo? Você pode falar, yes, I did call. Ou você pode falar, no, I didn't. Espero que você tenha entendido a minha explicação. Se não entendeu, põe aqui nos comentários. Faça suas perguntas. Ok? Mande um WhatsApp. Converse. Gente, estamos aqui para ajudar, para tirar as dúvidas. sempre. A nossa família, English Class with Family, está aqui para te ajudar. A Sabrina e a Nicole estão trabalhando nas aulas que elas vão fazer. Eu vou descansar no final de semana. Não, eu estou brincando. Eu vou estar aqui com elas. Mas a Sabrina vai fazer uma classe no sábado e a Nicole vai fazer uma classe no domingo. Então, a família está aqui toda trabalhando. Aqui, always. Sempre. Ok? Agora eu vou pôr umas figurinhas aqui para vocês. A gente já colocou as figuras e os nomes de alguns animais. E hoje eu vou colocar dos animais do mar. Sea Animals. Ok? Vamos ver alguns? Alguns, os principais, né, gente? Então, vamos lá. Eu amo o mar. Amo. Amo frutos do mar. E amo os peixinhos, gente. Acho uma delícia. Então, aqui nós temos os Sea Animals. Então, vamos lá. Ótopos é o polvo. Crab é o caranguejo. E ele também é uma gíria, tá? Cut the crab. Então, quer dizer assim, corta essa besteira aí. Fala logo. Whale é a baleia. Aqui a gente vive muito, tá, gente? Na Califórnia. Lobster é lagosta. Starfish é a estrela do mar. Seahorse é o peixe. Leão? Existe? Não. Cavalo. Peixe, cavalo? Ok. Me fala aí. Turtle. Turtle. A gente tinha visto até na outra aula. É a tartaruga. E tem a do mar. Jellyfish. Ó. Jellyfish é tão lindinha. Mas é aquela água que queima. Como que fala em português? Jellyfish. Jelly é geleia, tá? Em inglês. Seria o fish geleia, mas... É o peixe geleia, mas não é esse em português, não, né? Alga marinha, eu acho. Fish. Aqui parece com o Nemo, né? É o peixe. Frog. Que é o sapo. Então, vamos falar novamente? Sea animals. Ah, eu não mostrei o seal. Seal é aquela foca, né? Lindinha. Então, vamos falar todos os nomes novamente. Sea animals. Octopus. Crab. Whale. Lobster. Seal. Starfish. Frog. Fish. Jellyfish. Turtle. Sea horse. Escute novamente, repita os nomes. Combinado? Vamos lá.